A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é de... Bom, aqui quando fala sem sinalização, é porque tendo sinalização, a placa lá, né, a gente vai respeitar o que está na placa, por exemplo, está lá a plaquinha de regulamentação, 80 por hora, essa é a máxima, então a gente respeita o que está nela. Mas percebam que aqui ainda fala velocidade mínima, né, então além de não ter sinalização, nesse caso não tem a placa, ele está pedindo aqui qual é a velocidade mínima. Como é que você vai saber? Por exemplo, uma pergunta para você, qual é a velocidade mínima em uma via onde tenha essa placa aqui? É a metade da máxima, no caso, 40 por hora. Então você já aprendeu, a velocidade mínima vai ser sempre a metade da máxima. Mas aí vem a questão, olha, nós estamos em uma via de trânsito rápido, não tem sinalização. Como é que eu vou saber qual é a máxima para então eu descobrir qual é a mínima? Aí é aquela questão, né? Nós temos aí vias urbanas e temos vias rurais. As vias urbanas são quatro, trânsito rápido, arterial, coletora e local. As rurais são duas, rodovias e estradas. As rodovias ainda podem ser de pista dupla ou pista simples, certo? E aí vem, trânsito rápido, aí pega aqui, 80, 60, 40, 30. Essa é a máxima, tem que declarar isso, tá? Uma setinha aqui que vai cair de 20 em 20, ó, 80, 60, 40. Só na última aqui cai só 10, deixa cair 20. E aqui 60 na rodovia, pista dupla 110, pista simples 100. E ainda aqui, ainda tem uma outra velocidade que é 90 para, tanto faz na pista dupla ou simples, quanto trata isso aí de ônibus, caminhões, carretas, tá? Então vai ser 90 por hora. Então nós temos todas essas velocidades. Vamos riscar isso aqui para não confundir. E a pergunta foi, trânsito rápido? Trânsito rápido está aqui, ó. Então a via urbana, ela tem como velocidade máxima pré-estabelecida pelo código 80 por hora. Qual que é a mínima dela? É a metade da máxima. Se a máxima é 80, a mínima é 40. Molezinha essa pergunta? Pois é. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. O condutor deve sinalizar e deslocar-se com antecedência para a faixa mais à esquerda da sua mão de direção. Para quê? Para entrar à direita? Não. A regra básica de conversão à direita e conversão à esquerda é Aproxime-se do lado que você quer virar. Se você quer virar para a direita, você não vai se aproximar da esquerda. Então aqui está fora a letra A eliminada. Entrar à esquerda? Aí pode ser, né? Entrar para a esquerda, chega para a esquerda. Aproxime-se da esquerda. Então pode ser essa a resposta. Mudar de faixa de trânsito? Olha, até poderia ser. Isso aqui que está dizendo, ó, o condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência para a faixa mais à esquerda. Vamos supor que ele queira fazer uma mudança de faixa para pegar uma via que está à direita, lá na frente. Aí ele vai mudar para a faixa da esquerda? Não. Então a mudança de faixa pode acontecer tanto para a esquerda quanto para a direita. Então não tem questão de deve chegar para a faixa da esquerda. Então aqui está fora. Fazer uma ultrapassagem? Olha, até poderia ser também. Mas não tem que ser para a faixa mais à esquerda. Às vezes ele está em uma pista lá que tem várias faixas. Olha, vou desenhar aqui para você. Aproveitar que eu desenho bem para caramba, né? Para não dizer o contrário. Isso que eu desenhei por último aqui é o canteiro central. Aí o veículo está aqui. E você está atrás dele, dirigindo o seu fusquinho, ó, redondinho. Você quer fazer uma ultrapassagem? Você tem que vir cá na faixa mais à esquerda para fazer a ultrapassagem? Não. Está vendo? Olha, faixa mais à esquerda, não é? Você pode simplesmente deslocar uma faixa e fazer essa ultrapassagem. Então não faz sentido. Aliás, pode até fazer sentido. Mas não é aplicável em todos os casos. Eu mostrei aqui para você. Agora, já para entrar para a esquerda, sim. Aí tem que chegar todo para a esquerda. Quanto mais ele puder chegar para a esquerda, melhor. Então letra B aí é a resposta. Chama-se passagem de nível. O que é passagem de nível, hein? Você tem aqui uma via e tem uma ferrovia cruzando com essa via. A ferrovia vai ser identificada assim, né? O trilho do trem aqui, ó. Mas tem que ser em nível. Em nível. No mesmo nível. Se tem uma ferrovia e uma outra via passando por cima, num viaduto, por exemplo, aí não é passagem de nível. Tá bom? Então aqui, se tem uma ferrovia cruzando com uma outra via e é em nível, então é passagem de nível. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Aqui, essa é a resposta. Cruzamento sobre pontes e viadutos. Não. Todo cruzamento em vias do mesmo nível. Não é toda via. Tem que ter uma ferrovia, tá? Ferroviário. Tá bom? Se fosse todo cruzamento de via, seria simplesmente cruzamento e não passagem de nível. Letra A está fora. Todo limite lateral de uma pista de arraamento. Nada a ver, né? Totalmente fora aqui. Inventar isso para colocar aqui na alternativa D. Confirmada em letra C. As marcas separadoras de faixas de trânsito em via de mão dupla que proíbe ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são... Bom, se proíbe ultrapassar, ela é contínua. E se é de mão dupla? Mão dupla, ela é de cor amarela. Tá? Então, essas linhas que separam as faixas de trânsito, mão dupla é amarela. Mão única é branca. Então, proíbe ultrapassar é contínua. Permite ultrapassar é pontilhada. Então, nós temos aqui as características. Mão dupla, amarela. Proíbe ultrapassar é contínua. Então, vamos lá. Amarela e seccionada? Não. Branca e seccionada? Não. É nem branca e nem seccionada. É amarela e contínua? Sim, ó. Amarela e contínua. Essa é a resposta. Só seccionada? Não, não é seccionada. A letra D eliminada, confirmando aí a letra C. Marcas que delineiam a parte da pista destinada à circulação de veículos, separando-a do acostamento. Chamam-se linhas de... Bom, você tem aqui uma via. Vou tentar desenhar aqui, ó. No meio dessa via, nós temos aquela linha separador de fluxos. Nesse caso aqui, ela permite ultrapassar só quem está subindo, né? Quem está descendo, ela proíbe ultrapassar. Isso aqui eu coloquei por acaso, só para ilustrar aqui, tá? Mas na margem da pista, na lateral, nós temos aqui uma linha branca dos dois lados, né? De um lado e do outro. Que separam a faixa... Cadê? Que separam a parte da pista destinada à circulação de veículos. Cadê a parte da pista destinada à circulação de veículos? Nós temos essa parte aqui, que é destinada à circulação de veículos que sobem. E essa parte aqui, que é destinada à circulação de veículos que descem. Cadê o resto aqui, ó? O acostamento. Tá vendo? Essa linha aqui, ó. Ó, essa aqui. É que delineia a parte da pista destinada à circulação de veículos. Separando a do acostamento. Como é que essa linha aqui chama? Essa linha... É linha plana? Não existe isso na sinalização. Linha ferreira, também não é. Limite. Poderia. Mas não é esse o nome. O nome adequado é esse aqui, ó. Linha de bordo, letra D. A placa R2 indica que você deve... Aqui está a placa R2. Não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Tá bom? Circular no sentido indicado. Que sentido? A placa aí não está indicando sentido nenhum. Está totalmente fora de contexto. Reduzir a velocidade, ou se necessário parar o seu veículo, dando preferência aos veículos que circulam pela via preferencial. Essa é a ideia. Placa de D a preferência, que é o significado dela. Ela pede para você diminuir a velocidade e, se necessário, parar, dando preferência para quem está na via preferencial. Se fosse aquela placa de parada obrigatória, aquela octogonal, essa aqui, ó. Não é escrito pare. Aí não teria esse se necessário, não. E teria que parar o veículo de qualquer jeito. Tá bom? Mas não é de dê preferência, não. É se necessário que você vai parar. Se não for necessário, não tiver vindo ninguém, você pode só diminuir e olhar e ir embora mesmo. Tá joia? Então, essa letra B aqui serve como resposta. Vamos ver a letra C. Parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar. Não. Não é parar o veículo. Nesse caso aqui, é só se necessário que vai parar. Manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na pista. Olha, não. Não é o que essa placa está querendo dizer. Letra D está fora. Confirmado aí. Letra B. Diante dessa placa, você vai reduzir a velocidade. E, se necessário, se vier outro veículo, lá na preferencial, na transversal, aí você vai parar, dando preferência para ele. Ou para eles, né? Se tiver mais de um veículo passando lá. A placa R4A regulamenta que é proibido. Bom, não precisa decorar o código da placa, tá bom? Só observe a placa e responde a questão. Ela regulamenta que é proibido. De fato, ela está proibindo alguma coisa. Tem uma tarja transversal que proíbe. Ela proíbe realizar um movimento para a esquerda, uma conversão à esquerda. Que fala, realizar a conversão à direita? Não, não é à direita. É à esquerda, né? Ela está apontando à esquerda, que é o lado de cá. À direita é o lado de lá. Então, letra A está fora. Ela proíbe seguir em frente ou entrar na rua ou área restrita? Não está proibido seguir em frente, não, tá? Ela está fora. Ela proíbe realizar conversão à esquerda? Sim, proibido convergir à esquerda. Converter à esquerda é o termo correto? Então, letra C é a resposta. O estado de conservação dos pneus é importante para evitar o fenômeno de aquaplanagem? Sim, também, né? Claro que para acontecer a aquaplanagem depende também de outros fatores. Pista molhada, pista plana, coisa e tal. E garantir melhor aderência? Sim, faz sentido. Pode ser essa a resposta. Para conforto dos passageiros? Não, o estado de conservação dos pneus não é importante para dar conforto. É para dar segurança, tá? Para dar conforto, não. Para evitar excesso de gasto em combustível? Na finalidade, não é evitar o excesso de gasto. Pode até ser que tenha alguma interferência direta com o consumo de combustível. Mas não é essa a finalidade, não. Letra C, fora. Para conservação das pistas de rolamento? Não, também não é essa a finalidade. Letra D, eliminada. Confirmando aí letra A. Qual a principal causa de estouro de pneu? Pneu estourando? Vamos lá. Transitar em pistas com buracos? Olha, eu vejo muito pneu estourado aí em viagens por causa de buracos. Pode ser. É uma alternativa aí. Letra B, excesso de calibragem, quer dizer, tem pressão de ar demais nos pneus? Esse é um motivo que pode levar ao estouro. Mas é o que mais é a principal causa? Eu diria que não. A principal causa... Eu mais vejo, muito mais, aliás, vejo pneus estourar por causa de buracos na pista do que por excesso de calibragem. Eu, particularmente, eu nunca vi um pneu pessoalmente, né, estourar na calibragem ali. Eu sei que existe, acontece, mas eu nunca vi. Já em contrapartida por conta dos buracos, eu já vi um monte. Baixa calibragem? Não, se a calibragem está baixa, letra C está fora. Isso aí não vai estourar o pneu, tem pouca pressão. Amortecedores velhos não têm relação direta, então letra D está fora. Olha, a resposta certa aqui deveria ser a letra A. Deveria, porque essa é a realidade. Pista com buracos é o que está fazendo os pneus estourarem. Só que o DETRAN, fanfarrão, considera como resposta correta essa aqui, letra B. E aqui ainda tem um outro macete que ajuda a gente a chegar a essa resposta, que é a tal das alternativas contraditórias, confrontantes. Essa aqui diz que é o excesso de calibragem. E essa aqui diz que é a baixa calibragem. Então uma das duas deve ser a resposta, quando acontece esse confronto de ideias. Então a letra B aqui, confirmada, é a resposta do DETRAN, mas na minha opinião, na prática, na real, é essa aqui que deveria ser marcada. Letra B aí para você.